Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Senador Marcos Duval denuncia Alexandre de Moraes e o chama de traidor da pátria. Ouvi algumas autoridades afirmarem que graças a essa última Constituição, temos a liberdade de expressão e do pensamento, a livre manifestação e a garantia do contraditório. É verdade isso ou eu estou num mundo paralelo? Não sei. Eu pergunto, essas autoridades é que estão no mundo real, porque não é possível só ter citações e não ter preocupações sobre o que a Constituição está acontecendo. É totalmente notório, não só para todos os brasileiros. E ontem, a OCDE publicou a sua preocupação sobre o que está acontecendo com a nossa Constituição. A OCDE disse, a organização está preocupada com a maneira como são tomadas as decisões no STF e como elas podem afetar os acordos de leniência com o Brasil. Ou seja, o avanço que nós estávamos tendo para se aproximar e pertencer ao CDE, nós começamos a recuar. Podemos afetar as graves decisões de um único ministro da Suprema Corte, tem violado aos olhos de todos a nossa tão sagrada e sétima e última Constituição. Estou, desde o dia 8 de janeiro, presenciando violações gravíssimas por parte do ministro Alexandre de Moraes. Presenciei muitos brasileiros sendo presos sem terem participado efetivamente da depredação do dia 8 de janeiro. Da forma desumana, estão recebendo penas arbitrárias e sem o devido processo legal. Outros sendo silenciados de todas as formas, inclusive com censura prévia, o que demonstra tamanha a prepotência para seguir descumprindo a nossa Constituição, com o argumento de que está protegendo-a. Precisamos reforçar o que disse Ulisses Guimarães, abro aspas, traidor da Constituição é um traidor da pátria. Eu tenho certeza, senhores senadores, que se estivesse aqui falando o Alexandre de Moraes, estaria todo mundo em silêncio, porque todo mundo estaria temendo qualquer represária dele. Mas nós estamos na democracia e vamos seguir em frente. Um ministro do STF tem utilizado decisões monocráticas com a sua arma contra os seus inimigos, contra os brasileiros que têm um pensamento ideológico diferente desse ministro ditador, que vem de forma criminosa, tirando do ar as nossas redes sociais e todas as formas de comunicação não passam da sua censura. Sigo indignado ao ver a nossa Constituição sendo desrespeitada, violada, para não dizer ridicularizada por um único ministro que, pasmem, fez o juramento de protegê-la. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a linha do respeito, da harmonia entre os três poderes está sendo ultrapassada diariamente, chegando a invadir por decisões monocráticas, um gabinete de um senador da República. E ainda pior, sem um fato determinado, a Constituição foi violada com o único objetivo de assassinar a reputação desse senador. A invasão não foi só por supostamente estar envolvido em corrupção, crime organizado, dentre outros crimes, mas apenas por tentar, de alguma forma, acabar com a minha vida pública. Em uma decisão monocrática, o único ministro do STF determinou, acreditem, a censura de um senador. Estou censurado por ter expressado a minha opinião, feito denúncias que, aliás, são prerrogativas de um senador da República. O mais interessante é que, sendo o ministro presidente do inquérito da fake news, ele próprio produz algumas fake news. E eu vou relacionar algumas aqui. Primeiro, quando diz que o senador Marcos Duval divulgou o relatório da BIM, que supostamente estaria sob sigilo. Mentira! Acontece que o relatório divulgado nunca esteve sob sigilo. Segundo a mentira, segundo a fake news do ministro, quando acusa esse senador por dar diversos depoimentos antagônicos, dando a entender que faltei com a verdade nos depoimentos da Polícia Federal. Mentira! A verdade é que dei versões antagônicas para a imprensa e não para a Polícia Federal. Em nossa respeitada Polícia Federal, falei puramente a verdade nos dois depoimentos com riqueza de detalhes. A própria Polícia Federal, em seu relatório, reconhece os dois e únicos depoimentos são idênticos e não antagônicos. Quanto à nossa liberdade de expressão, vale ressaltar que o próprio STF, em uma jurisprudência, deixou muito claro que a nossa imunidade parlamentar, é importante vocês escutarem isso, também alcança as redes sociais, as entrevistas para TVs, rádios, dentre outros meios de comunicação. O ministro também disse, através de vídeo amador, que havia pedido para eu reportar oficialmente a reunião que eu tive. Isso também é uma mentira. Assim, segue muitas outras inverdades, partindo exatamente do ministro, que se diz estar combatendo a fake news. Bolsonaro não fez campanha no 7 de setembro. Acessor do ex-presidente disse que participou dos eventos ao lado de Bolsonaro. Nesta quinta-feira, Fábio Van Garten, assessor de Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente não fez campanha eleitoral durante os eventos de 7 de setembro de 2022. A declaração foi uma resposta ao julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral de três ações contra Bolsonaro. O corregidor-geral da corte, Benedito Gonçalves, votou a favor de declarar inelegível o ex-presidente por considerar que ele realizou atos de campanha durante os desfiles do Dia da Independência. Processos contra Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, votou nesta quinta-feira pela condenação do ex-presidente por abuso de poder político e econômico nas comemorações do 7 de setembro de 2022. Como efeito da condenação, Gonçalves votou pela declaração de inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos, além de aplicação de multa no valor de R$ 425 mil. O ministro do TSE também votou pela aplicação de uma multa no valor de R$ 213 mil para Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. No entanto, Benedito não votou pela inelegibilidade do ex-candidato. Depois do voto do relator, o ministro Raul Araújo abriu divergência e votou pela rejeição das ações analisadas nesta quinta. Já Floriano Marques, o terceiro a se posicionar, defendeu a condenação de Bolsonaro e de Braga Neto à inelegibilidade por oito anos. O ministro acompanhou Benedito Gonçalves no valor das multas a serem aplicadas. Bom, Fabi, nesse caso temos aí três votos diferentes. O julgamento de hoje no TSE, então, foi suspenso, vai ser retomado na próxima terça-feira, com os votos dos outros quatro ministros, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. E só para a gente recordar, Jair Bolsonaro já foi declarado inelegível por oito anos pelo TSE, pela Corte Eleitoral, em junho desse ano, no julgamento da ação que tratava, então, da reunião com os embaixadores, na qual, então, Jair Bolsonaro criticou o sistema eleitoral nessa reunião. Agora, a condição dele não muda de inelegibilidade caso ele seja condenado nesta ação em julgamento pelo TSE também, né, Fabi? Perfeito. A gente vê o pessoal falando, né, eu acho que tem petistas que torcem para somar as penas, mas não é assim nesse caso. Vamos lembrar que isso aqui é algo administrativo, embora os efeitos ultrapassem muito a esfera administrativa, porque deixar o maior candidato líder da direita no Brasil inelegível tem um peso gigantesco, porque a gente sabe que isso acontece nas ditaduras vizinhas, então, esse padrão é estranho. Em relação aos votos, a gente precisa lembrar também que o voto de Minerva, o voto decisivo, é do Alexandre Moraes, que é o presidente do TSE. Então, ainda não acabou. Eu digo pesadelo porque eu não vejo motivos cabais aqui, jurídicos, que justifique isso, tanto na ação que eu acho um tanto falha e, portanto, discutível, e já, sim, o indício aí da defesa do presidente Bolsonaro, que vá discutir isso, mas é no Supremo, em relação à ineligibilidade dele lá, que ele fez aquela reunião, que é do Poder Executivo com os embaixadores, diga-se, e essa do 7 de setembro, além da multa, que eu achei exorbitante no valor de 420 mil, mais a estipulada também para o Braga Neto, é um absurdo, que a gente tem aqui pena administrativa, algo real, mas, e a acumulação aí da pena pecuniária, o que a gente não vê, isso não é comum, tá, no mundo jurídico, então, que fique registrado também esse grande absurdo, é o sufocamento aí da parte financeira. Eu vejo uma clara perseguição política também. Agora, o grande problema disso é que a primeira ação era muito frágil, mas essa continua também sendo, porque no 7 de setembro ficou muito claro que eram eventos diferentes, né, teve toda aquela parte militar, que sempre tem, e que no governo Bolsonaro foi enaltecida, era uma característica do governo Bolsonaro, que tinha militares, ali, né, no governo da ativa até, mas não foi o mesmo evento, e todo mundo sabe disso, porque nos eventos anteriores, ou em São Paulo, que não foi misturado, também se justifica lá, a população foi porque quis, e isso dói à esquerda, porque é patente aí a clara percepção das pessoas que querem e querem participar de algo desse tipo, e ali falava da liberdade, que saudade da liberdade, né, meu povo, aí a gente fica com esse sentimento saudosista. E aí, Carlo Cauti, o julgamento no TSE, então, foi suspenso com dois votos a um para tornar Jair Bolsonaro inelegível, além da somatória de multa aí pecuniária, com valor que pode chegar a 425 mil reais para Bolsonaro. Pois é, né, Fabi, já falou tudo, né, de fato, é uma tentativa, mais uma tentativa do TSE, mas quase uma vingança, né, pelo carinho que o povo demonstrou para o Bolsonaro, até na parte final do seu mandato, geralmente quando você chega lá no final do mandato, um presidente fica um pouco desgastado, né, porque o poder acaba tendo o seu preço, ter que administrar um país, acaba obrigando quem está no poder a fazer algumas escolhas pouco populares, às vezes. E mesmo assim, mesmo nos últimos meses do mandato, a gente viu aquelas praças cheias do Brasil inteiro, e isso evidentemente foi algo que fez levantar mais do que, aliás, fez aumentar a pressão na jugular de muita gente, né, lá em Brasília. Mas aqui eu acho interessante, só para complementar aquilo que o Fabi já falou muito bem, é dois pontos. Um, em qualquer país normal, um juiz como o Benito Gonçalves, condição do histórico, considerando o histórico dele, de missão dada e missão cumprida, falado ao Alexandre de Moraes, quando o microfone estava ainda ligado, ou um bufete recebido pelo Lula durante uma cerimônia, em qualquer país normal, um juiz desse teria se declarado impedido de julgar um caso como esse. Evidentemente, o Brasil já está longe de ser um país normal. Então, o impedimento, que deveria ser a garantia maior de isenção do judiciário, já não está sendo utilizado quando deveria. Então, é evidente que isso acaba tirando legitimidade de um julgamento que não é mais na base jurídica, mas é um julgamento político. E a população percebe isso também. Tanto que já ninguém tem mais esperança que isso tenha algum tipo de lógica jurídica também, esse processo. Todo mundo já sabe que o veredito já está escrito. É só uma questão de tempo. Eles vão fazer algum tipo de sinalização para não ser, não ficar muito na cara, que é um julgamento já pré-definido, né? Então, o Bolsonaro é condenado, mas o Braga Neto não, como se houvesse algum tipo de lógica, de raciocínio, isso, de racional, isso. E essa decisão para a população já não tem mais nenhum significado prático, porque as pessoas votariam no Bolsonaro amanhã, mesmo que ele fosse inelegível. Então, de fato, é só mais uma confirmação que a justiça no Brasil já está viciada por aspectos políticos e perdeu há muito tempo qualquer imagem, qualquer resquiço de jurídico, de terceira, de, como se diz em latim, super partes jurídicas, vamos dizer assim. Pois é, Lacombe, o Carlo toca num ponto importante, né, da questão. É um julgamento que deixou de ser técnico jurídico, passou a ser um julgamento político, o ministro Benedito Gonçalves, é sim, o pessoal está falando aqui no chat, é o ministro sim do Tapinha, nós até temos. Vou pedir para resgatar esse vídeo porque vale a pena, afinal de contas, é um juiz que está aí arbitrando multa, penalidade, ineligibilidade, né? O primeiro, a primeira condenação já é muito questionável, porque aquela reunião que o Bolsonaro fez com os embaixadores, ela foi uma resposta a uma reunião anterior do Edson Fachin com os embaixadores. O Edson Fachin reuniu os embaixadores, veja, o ministro do SPF, o que ele tem que se meter nisso, para dizer, olha, o sistema eleitoral brasileiro é sensacional, não tem como falhar, não tem como dar errado, não tem possibilidade de fraude. E o Bolsonaro convocou os mesmos diplomatas para dizer, olha, não é bem assim, e aí foi punido. E o Benedito Gonçalves, então, é esse que levou os seis tapinhas na cara do Lula e, como Carlos falou, tem essa missão, achar o que o Bolsonaro fez e não fez de errado, né? A missão dele é essa, né? E a Fabi citou, a gente vai lembrar, o 7 de setembro do ano passado, houve, como sempre há, aquela cerimônia oficial, com o palanque, com as autoridades, seis tapinhas, se você contar, no total foram seis tapinhas, depois ele dá mais, no total, tá? Tem que calar, aí vai mais seis tapinhas no total. Mas, assim, teve em Brasília ali, palanque, todas as autoridades, Bolsonaro com a faixa presidencial, desfile cívico-militar, um evento oficial, sem nenhuma possibilidade de configurar aquilo como ato de campanha. Depois, ele se dirigiu para um outro palanque, montado ali no gramado, em frente ao Congresso Nacional, e havia ali um milhão de pessoas, é o cálculo, por baixo, por baixo. E aí eu quero saber, aquele evento, o segundo, não o oficial, teve uso de dinheiro público? Nós, pagadores de impostos, bancamos alguma coisa ali, na montagem do palanque, em alguma estrutura? Que eu saiba, não. Apresentaram alguma prova hoje nesse julgamento? Depois o Bolsonaro se desloca para o Rio de Janeiro, para um evento enorme também em Copacabana, que a velha imprensa disse que tinha, nem me lembro quanto, mas uma merreca de gente, e era a orla de Copacabana inteira tomada, areia, calçadão, as duas faixas da Avenida Atlântica, canteiro central, canteiro junto aos prédios, o que no Réveillon configura ali, dizem, ah, dois milhões de pessoas, aquele dia, não, era a mesma imagem. Aquele evento ali no Rio de Janeiro, ele teve dinheiro público ali, investido? Nós pagamos por aquilo? Então, onde está o abuso de poder político e econômico? Queriam que o Bolsonaro fizesse o quê no 7 de setembro, depois do evento oficial em Brasília mais cedo? Que ele se recolhesse em casa? Não era uma época de campanha eleitoral? Ele tinha que ficar recolhido em casa, quietinho no canto dele, guardar o feriado? Eu, sinceramente, não tenho a menor possibilidade de encontrar abuso de poder político e econômico naquela situação do 7 de setembro do ano passado. Me desculpe. Já outra notícia na tela. Itamaraty confirma apreensão de cocaína em veículo da Embaixada da Bulgária e demissão de funcionário. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, confirmou nesta quinta-feira que um veículo da Embaixada do Brasil na Bulgária, foi apreendido na fronteira com a Turquia, transportando cocaína. Em comunicado, o Itamaraty informou que o carro havia sido furtado das dependências da Embaixada por um funcionário bulgaro, sem envolvimento de qualquer diplomata brasileiro. O funcionário local de nacionalidade bulgara foi demitido por justa causa. O Ministério das Relações Exteriores está colaborando com as investigações e mantendo contato com as autoridades locais. O Itamaraty espera que o crime seja apurado prontamente. PGR vai ao STF contra a limitação de mulheres nas Forças Armadas. A procuradora diz que não há motivos para estipular percentual de vagas. A Procuradora-Geral da República Interina, Eliseta Ramos, protocolou nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal três ações para suspender normas que restringem vagas para mulheres nos quadros das Forças Armadas. Nas ações, a procuradora argumenta que as normas internas da Marinha, Aeronáutica e do Exército estipulam o percentual de mulheres que podem participar de um concurso de formação de militares. Eliseta defende que as mulheres devem concorrer dentro das 100% das vagas oferecidas nas seleções militares. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.